Hã? Por que tudo parece estragado? Onde será a festa do pijama? Parem! Vamos primeiro pra casa do UFO e depois vamos pra casa do UFO. Vejam! Os amigos decidiram ir pra casa do UFO para a primeira festa do pijama. Uau! 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 O UFO e o alien deixaram o quarto muito lindo! Essa não! Está tudo destruído! Uau! 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 Tal bem seja melhor ir pra casa do UFO. Uau! Esperem! Esperem! Uau! 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 Vejam! O que o UFO vai fazer! Uau! 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 Ih! Desculpa, não queria que vocês dormissem na casa do Bufo, então... Desculpa, eu não quero dormir sozinho, então... Vamos fazer a festa do pijama na casa do Bufo hoje, e na casa do Bufo amanhã! Cadê meus amigos? Você se atrasou! Tadá! Ahá! O Bufo estava tão ocupado jogando videogame que ele se atrasou! O que eles estão preparando? Parece muito divertido! Crianças, lembrem de chegar na escola na hora pro piquenique! Escute com atenção! O Bufo não atendeu o telefone, então seus amigos tiveram que ir! O Bufo! O Bufo! O Bufo! O Bufo! O que acontece quando nos atrasamos para compromissos? Se você se atrasar, não vamos te esperar! Ah! Ninguém está prestando atenção ao telefone! Hã? Eles foram para o piquenique sem mim! Sim, mas você atrasou muito! Eles não puderam esperar! Eu nunca mais vou me atrasar! Uhum! Arrume suas coisas, Wulfo! Não se atrasem! Lembrem! Respeitem os horários dos seus compromissos! Cabeça de papel do Wulfo Wulfo! Estamos quase atrasados para o seu primeiro dia de aula! Wulfo estava com tanta pressa que esqueceu de lavar o rosto! Vamos, mamãe! O que é isso no seu rosto? Quanto mais ele esfrega, mais os riscos coloridos se espalham! Wulfo escolheu usar um saco de papel para cobrir seu rosto sujo! Que tipo de chapéu é esse, Wulfo? Os colegas estão falando do chapéu estranho do Wulfo! Gона aguda! A through! A through! Obrigado, Cat! Por que você está escondendo o seu rosto? Porém! Ah, não! O rosto sujo do Ufo foi revelado! Vocês não devem tirar sarro uns dos outros, mas sim ajudar! Ahm... Desculpa! Ufo! Vamos nos vestir! Vamos escolher fantasias pra nossa brincadeira! Quais fantasias eles vão escolher? O Ufo quer a fantasia de príncipe! Hi, hi, hi! Ah! Quando as amigas o admiram, ele se sente muito feliz e animado! Peraí! Essa roupa tá muito grande! Ele está lidando bem com isso! Essa vai ser a melhor fantasia de todas! Oh, minha princesa! Parece que a fantasia grande está muito incômoda pro UFO! Eu vou salvar você! E vejam! Agora o UFO está se sentindo muito envergonhado! Crianças! Parem de tirar sarro dele! Você deve escolher a fantasia que seja do seu tamanho! Vou crescer rápido pra caber na fantasia! Nada de amigos para o UFO! Vou apresentá-lo aos meus amigos! E se eles não gostarem de mim? Não se preocupe, eu vou ajudar! Pessoal! Venham conhecer meu novo amigo Alien! Esta é a primeira vez que eles se encontram! Então o Alien está muito tímido! Oi, pessoal! Eu começo a jogar primeiro! Eu começo a jogar primeiro! O tesouro do Alien é incrível! Você tem um amigo tão incrível! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! O outro! Uau! Esses óculos podem ver através de qualquer coisa! Vocês são muito ruins, isso! Eu deveria ir para casa! Não, fique por um tempo! Oh, meu Deus! O Opho abusa tanto dos tesouros do Alien! Sem graça nenhuma! Eu vou para casa de verdade! Estou ocupado! Eu não tenho tempo! Não! Não! Ah, ninguém mais quer brincar com o Opho, né? Achei que vocês estavam ocupados! Por que não brincaram comigo? Você continuou tirando o sal de nós! E você continuou usando meus gadgets para se exibir! Me desculpe por estragar a diversão! Eu só queria mostrar como o Alien é legal! Sempre valorize seus amigos, pessoal! O Trem Hotel No verão eu fui de trem para um hotel muito legal! Aham! Ninguém quer ouvir o Opho contar vantagem! Eu também quero andar de trem e ficar no hotel! Hum! Eu tenho uma ideia melhor! Aham! Uau! Uau! O Trem Hotel do Opho é muito legal! Uau! O que o Opho está aprontando? Uau! Essa cabine mexe muito! Me dá um refrigerante, por favor? Lufo! Tenho que receber os novos passageiros! Já volto! Por que você tá aqui? Bom, já que eu tô aqui, posso brincar com vocês? Ei! O Lufo e o Pig pegaram todas as bebidas! Eu tô com sede! Espera aí! Eu vou pegar mais! Você pode limpar o quarto? Minha nossa! Eles bagunçaram todo o quarto! Isso não é legal! Eu vou pegar mais! Eu vou pegar mais! Perfeito! Desculpa! Eu só queria fazer uma pegadinha! Pessoal, vamos nos divertir juntos! Me desculpem, mas essas são apenas aromas de papelão! Sim! Flá, vai embora! Vamos brincar juntos! Ajuda! Não tenha medo, esse é nosso novo aluno! Olá! Alguém quer se sentar com um novo amigo? Espere por mim! Oh, ninguém para brincar com os novos amigos? Olá! 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 Oh! 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 Cadê? Ei! O que a Cat está fazendo? Não! Como você pode brincar com ele? Ele é tão assustador! Não! Não! Ele é um cara legal! Oh! 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 Obrigado! Obrigado! Ei! Quem é você? Oh! 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 Para você, para você, olha só, o Ofo é tão gentil! Obrigado! Ajude-me, ajude-me! Talvez o Pig tenha entendido mal o Ofo! Ajude-me, ajude-me! Olha! Ele previu que faltaria energia! Ele só queria nos dar velas! O Ofo! O Ofo, desculpe por não ter entendido você! Para você! Pessoal, nunca ajude-me os outros pela aparência! A Corrida dos Super-Heróis Se tiver uma corrida, com certeza eu ganho! É tão simples quanto o Pig pensa! O Super-Homem Voador é o mais rápido! Vamos ter uma corrida de super-heróis! Prontos? Um, dois, três, já! Adivinha! Qual super-herói vai ganhar? Ah, os super-heróis estão toda hora aprontando uns contra os outros! Ai, ai, ai! Se Thanos continuar correndo assim devagar, ele vai perder! Ele tem alguma ideia? Ele tem alguma ideia! Thanos está enganando todo mundo! Ah! 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 Oh, não! Mas agora ele está preso numa poça de lama! Isso é o que você ganha por nos pregar uma peça! Ah! Meu Deus! Algo ruim aconteceu com o Thanos! Ah! 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 Será que o Super-Homem vai conseguir ajudar o Thanos a escapar? Ah! Eu desisto! Vamos lá! Uau! Todo mundo ajudou a salvar o Thanos! Desculpa! Nunca mais vou enganar! Então, pessoal! Quem venceu? O espírito esportivo deles é ótimo, não é? Amiga da China Eu canto melhor que isso! Ninguém ligou pro que a Cat disse! Uuuu! Uau! Bom, parece que a Cat tem uma rival na sala! Para o nosso teste de amanhã, vocês têm que preparar as suas próprias roupas, crianças! Oh! Vejam! A Cat tem vestidos muito lindos! Uuuu! Nada de especial! Vocês reconhecem quem é essa aqui? Para você! Não tenho certeza! Isso vai funcionar! Ai, meu Deus! Onde você comprou isso? Eu fiz sozinha! Eu sou a princesa mais justa! Eu sou... Hum... 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 Isso não foi legal! Me desculpa! Tudo bem! Foi só um acidente! Você pode levar água para todo mundo! Hum... 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 A Chinguang costurou a blusa da Cat? Hum... Eu arrumei! Não foi de propósito! É... Hum... Sem problemas! Vai secar logo! Hum... Você é gentil! Desculpa por tentar trapacear! Hum... 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 Deixa eu te ajudar! Surpresa! O primeiro dia de aula do Casper! Crianças! Crianças! Temos um novo amiguinho hoje! Vamos recebê-lo! Uau! Sim! Sim! Que aventuras esperam pelo Casper! Vamos assistir, amiguinhos! Uau! Tchau! Uau! 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 Bem-vindo a nossa sala! Uau! 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 O favorito do Casper está arruinado! Uau! 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 Seu plano é muito ruim! Uau! 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 Ai, ai, ai! O Casper pegou o caderno dela por engano! Casper! Uau! Pra você! Uau! Ele tem medo de levar a bronca da professora E que seus amigos fiquem rindo dele O que aconteceu, Casper? Não se preocupe Traga o caderno certo da próxima vez, tá? Isso! É! Pra você! Desculpa estragar seu bolo! Obrigada! Não! Desculpa! Vou levar o Pipe pra fora! Desculpa! Uau! Todo mundo gostou do Pipe! Uau! O primeiro dia de aula do Casper foi cheinho de alegria! Uau! Ir pra escola é muito divertido! Não é? É! Ah! Ah! O que está acontecendo? Pessoal! Ah! Hum... Os amigos do Wofo desapareceram! O Wofo! O Wofo! Uau! O Wofo! O Wofo! O Wofo! O Wofo! O Wofo! É! O Opho é tão bom no vôlei! Vamos! Vamos! O Opho! Fora! Sem o Opho, Pando pode derrotar o time do Bufo? Vamos! Vamos! Não quero mais brincar com eles! Por causa disso, a amizade de Opho não será tão boa quanto antes? Ah! 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 Professora, onde está o Bufo pinguipando? Estou ocupada agora. Vou voltar mais tarde. Valorizem suas amizades para não ter que se arrepender como ovo ou crianças. Um alfão! Você merece isso! Eu sinto muito! Capabén! Que legal! Aham! 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 Boa! 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 Boa!